Música Sai a bola Música 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 Pingo na área, lá vai o time do Brejinho Já vence por 1 a 0 Mas a bola vai sair Pois falta Música 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 Olha, olha que bola Defende a goleira Olha Alta Sai a bola Olha que bola Eita, ali uma saca da Guta Sai a bola Vamos sim, vamos para o Fogo Pinga Olha, lá vem a goleira Tira o Brejinho Tira a zaga Música Faltou um trisca a mais Cobrança do lateral Fisca Cheirou de cabeça Mas a outra não Aquela zagueirinha Ela sabe para cá O jeito de ela subir para a cabeça Ela sobe Aí Tem uma dificuldade Tem uma dificuldade Olha, olha Gol Zagueira Tirou na hora certa Mas era três Três lá do Do Brejinho Contra uma Da serrinha Ui Quase que fazer Era contra Lica Tu faz Quando não faz num canto Tu faz no outro Dois perigos de gol Tá mais fácil O Brejinho fazer um gol Do que sair eu desempatar O time tá todo Encolhido Sem jogada Baú está jogando Muito Sai do meio Alado Só serve para atrapalhar Tira a zaga Tá Tá Mais lower Ben Ó Eu Gosto Aquela zaga Então Tá Linho Vamos E A Linha E Tá Eu Sai a bola Muito distante Olha Cuchilou e a bola foi simbora Ô Zezé, parece que tem uma lá que vai jogar de saia Tem uma lá do outro lado que vai jogar de saia Lá no banco Se tiver 100 aí fica difícil A goleira é boa Essa goleira é boa Chegou aí Joga a bola Faça assim, começa aí Olha Se todo mundo entrar na raça Esquece o rio e vamos jogar a bola Olha, lá vai o brechinho Chuta Mas pega na zaga Tira de banana Agora A dificuldade maior Eu vou te ver Tem que sair de pé Na bola E não é o meu Caralho Exatamente Aí o passo não tem condição de sair do passo perfeito Calma Jogo do Milhão Jogo do Campeonato do Milhão Aqui na Serrinha Na Arena do Milhão Milhão do Pedro 1 a 0 Para a equipe do Breginho As damas da bola Pinga na área Vai-se embora O hábito já consulta o roscópio O hábito está consultando o roscópio Para ver se Se já é tempo Bora jogo Termina o primeiro tempo 1 a 0 Para as damas da bola Verso a equipe do Zé Hildos Aqui da Serrinha Daqui a pouco a gente volta Com o segundo tempo Tchau 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 Obrigado.